A história é mais do que conhecida, sabe-se lá se ela é verdadeira ou não. Mas conta-se que na preleção para o jogo do Brasil contra a União Soviética na Copa do Mundo de 1958, o técnico Vicente Feola emendou uma interminável série de recomendações sobre quem marcava quem, quem recuava para que o outro avançasse, quem cruzava, quem recebia, etc. Na prancheta, tudo parecia solucionado. Foi quando Garrincha, com o seu jeito de ingênua malandragem, teria feito a pergunta que virou lenda. O senhor combinou com os russos? Combinar com os russos tornou-se desde então o resumo do abismo que muitas vezes costuma haver entre o que se desenha na teoria e o que acontece de fato em seguida na prática. Na busca por ampliar as suas chances para além das bases tradicionais da esquerda do PT e dos seus aliados tradicionais, o candidato do partido à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, vem costurando apoios ao centro e à direita. O mais robusto deles vai se consubstanciar amanhã, quando o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, filia-se ao PSB para ser o candidato à vice na chapa de Lula. Na prancheta de Lula, como na de Feola em 1958, tudo parece fazer grande sentido. Alckmin entra para dar à chapa uma coloração mais conservadora. Embora haja uns chuchos de grupos petistas quanto à aliança com Alckmin, a presença do ex-governador paulista na chapa deverá ser razoavelmente assimilada. Mas uma eleição nacional, na prática, não acontece no país. Ela acontece em cada estado, em cada município. E é aí que a prancheta de Lula parece vir esbarrando na prática, especialmente no Nordeste, onde ele lidera com mais folga. O primeiro grande problema surgiu na Bahia, onde Lula tem imensa vantagem sobre Bolsonaro. Na prancheta, o senador Jax Wagner, na combinação com Lula, abriu mão de ser candidato a governador, imaginando que seria possível, a partir daí, se costurar uma aliança à direita no Estado. Wagner abriria a mão para uma candidatura do senador Otto Alencar, do PSD, ao governo. O governador Rui Costa, do PT, se desincompatibilizaria para concorrer ao Senado. E o PT, então, entregaria o governo ao vice João Leão, que é do PP, do Centrão, que cumpriria como governador o mandato até dezembro. Faltou combinar com os russos. O PT fez um veto público a João Leão e a aliança foi desmontada. João Leão rompeu com o PT no Estado, desfazendo uma união local que já durava 13 anos. Desembarcou em Brasília, na sala do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, também do PP, também do Centrão, para dar apoio a Bolsonaro na Bahia. Em Pernambuco, desgaste parecido. A deputada Marília Raiz vai deixar o PT e disputar o governo pelo Solidariedade. Da mesma forma, goraram as táticas desenhadas na prancheta, na qual se prevê a candidatura do deputado Danilo Cabral, do PSB, ao governo. E se imaginava um lugar para Marília Raiz na vaga para o Senado. Ficou rachada a aliança local. Marília sugere agora palanque duplo para Lula em Pernambuco, o de Danilo Cabral e o dela. Marília encontrou-se com Lula na segunda-feira. Ele até posou para uma foto com ela, mas com uma cara fechada de poucos amigos. O PSB resiste muito a essa ideia do palanque duplo sugerido por Marília Raiz. Enfim, da teoria da prancheta para a prática, é um caminho. E precisa sempre combinar com os russos. Até o nosso próximo JBR News.